Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor tricolor que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Depois de um período ausente, em meio a essa estreia do Santa Cruz na Série D do Campeonato Brasileiro, empate em 0x0 contra a equipe do Lagarto, a gente está aqui para trazer novidades do Santa, aqui na nossa plataforma, três novos atacantes que serão opções para o técnico Leston Júnior para a sequência dos trabalhos da Cobra Coral, pensando no Brasileirão. Um centroavante e dois nomes que atuam pelos lados do campo. E a partir de agora, lógico, a gente ir trazendo detalhes a respeito desses jogadores. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo, comenta à vontade e, claro, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Porque um desses atacantes que estão aí na pauta do Santa Cruz já foi anunciado. Trata-se de Rafael Macena, 33 anos de idade, um jogador que atuou nesta temporada com a camisa do Rezende. A gente sabe que há uma divisão hoje no Campeonato Carioca, e o Rezende disputou a Taça Rio, ficou ali entre a quinta e a oitava colocação, e acabou vencendo a Taça Rio com a participação do Rafael Macena entre os titulares. Foram 14 jogos, 13 como titular, 3 gols marcados, 1 assistência. É um centroavante experiente de 33 anos, que já foi, inclusive, campeão da Copa Verde com a equipe do Luverdense em 2017. E 17, é um jogador que também vestiu a camisa do Mirasol na temporada passada, na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ele que, em 17 jogos com a equipe paulista, acabou anotando 3 gols. A melhor passagem, acredito que o melhor ano da carreira de Rafael Macena, foi em 2019, com a camisa do 15 de Piracicaba, onde, em 26 jogos, ele acabou anotando 14 gols. Foram 13 gols, inclusive, na Copa Paulista, e um gol marcado na Copa do Brasil. Então, é um jogador que é de área, tem aí essa responsabilidade de, quem sabe, substituir o Walter, ser uma opção ali para Alaston Júnior, para concorrer por vaga com o Rafael Furtado. Serão dois, com o mesmo nome, apenas a grafia que é diferente. O Rafael Macena é escrito com PH, mas dois Rafaéis, podemos dizer assim, disputando a referência do ataque do Santa Cruz. E o Rafael Macena, que já teve passagens pelo futebol do Nordeste, com a camisa do Ceará, é um jogador que também jogou no futebol da Grécia. Teve até um fato, né, que em 2016, ele acabou vestindo a camisa do Calitéa, da Grécia. Foram quatro gols lá, em 20 partidas, duas assistências. Mas um jogador que esteve irregularmente no país, acabou não tendo o seu visto aprovado, acabou passando por um problema, né, quatro meses sem receber salários. E um jogador que acabou retornando, inclusive, um ano depois, sendo campeão da Copa Verde com a equipe do Luverdense. Então, centroavante contratado, já confirmado pelo Santa Cruz. Os outros dois nomes, atacantes que atuam pelos lados do campo. Ariel, é um atacante que até então estava no São Luís de Ijuí, do Rio Grande do Sul. Ele que é de Bagé, né, do interior do estado do Rio Grande do Sul. É um jogador que fez dez partidas neste ano, com a camisa do São Luís, dois gols marcados, uma assistência. Na temporada passada, esteve vestindo a camisa do Botafogo de São Paulo, em 21 jogos, um gol anotado. Não se caracteriza por ser um atacante que atua pelos lados, que marca muitos gols, né, tem essa velocidade como a sua principal característica. E já vestiu aí a camisa do Pelotas, já vestiu a camisa do Jaraguá. No futebol nordestino, esteve com a camisa do Sergipe, na temporada 2019, 15 jogos, um gol, duas assistências. em 2018, também foi jogador da equipe do Luverdense, em 24 partidas, três gols anotados. É uma opção com a qual o Santa Cruz estava carecendo, é um atleta que pudesse atuar pelos lados do campo. E o outro nome, é uma aposta, né, se o Ariel tem 26 anos, o Fabrício, que é atacante de lado, tem 21 anos. Esse vem por empréstimo da equipe do Palmeiras, até o final da temporada, até o final da Série D. Ele estava vestindo a camisa do Cianorte, no Cianorte acabou não marcando gols. E um fato curioso, né, que nos sete jogos do Cianorte, na temporada passada, foi emprestado ao Bahia, fez oito partidas, também acabou não anotando gols. Fabrício não tem gols na sua carreira profissional. Isso iniciou, basicamente, na temporada passada, vestindo a camisa do Tricolor de Aço. Já esteve em algumas oportunidades com a camisa do Palmeiras, em 2020 foram três jogos, mas se notabiliza por ser um dos destaques do Palmeiras na base. Na base, ele tem aí gols marcados, tem boas participações, tanto no Sub-20, como também na equipe de aspirantes. Então, é um atleta que é uma aposta do Santa Cruz, tem contrato com o Palmeiras até o final de 2024, e chega com esse vínculo com a Cobra Coral, pensando na Série D do Campeonato Brasileiro. Esse vai buscar uma oportunidade com a camisa do Santa. No caso do Ariel, chega com um reforço, uma expectativa maior, até para que o Santa possa reforçar esses flancos do campo. E no caso do Rafael Massena, aí já é um cara que vai disputar mesmo, vaga com o Rafael Furtado, por essa titularidade na equipe, embora hoje veja Furtado à frente, em relação a esse novo contratado, já confirmado pelo clube. Comenta à vontade, se inscreve no canal, deixa aí a tua opinião em relação a esses jogadores, compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais, e vem com a gente. Forte abraço a todos, e até a próxima. Valeu! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti